A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp abriu as inscrições para o Vestibular Unicamp 2017. As inscrições podem ser feitas até o dia 1º de setembro pela internet na página eletrônica conveste.unicamp.br. O vestibular deste ano oferece 3.330 vagas distribuídas em 70 cursos. A taxa de inscrição é de R$ 160 e pode ser paga até o dia 2º de setembro. A primeira fase será realizada no dia 20 de novembro e a segunda fase acontecerá nos dias 15, 16 e 17 de janeiro de 2017. Antes da primeira fase, haverá provas de habilidades específicas para candidatos aos cursos de música. Este ano, com a novidade da primeira etapa não presencial. O curso de música, pela primeira vez, está recebendo os vídeos. Serão vídeos nessa primeira etapa que o estudante enviará no período de 2 a 9 de setembro. E aí terá uma comissão que analisará esses vídeos para saber se o estudante adentra para a próxima etapa ou não. Uma vez enviado o vídeo, o estudante, a hora que estiver aqui presencialmente, aqueles que ultrapassaram a primeira etapa, vão ter que apresentar o mesmo vídeo presencialmente. Porque você pode, eventualmente, mandar um vídeo e não é a pessoa que está ali. Mas haverá, sim, o presencial. Durante o lançamento do vestibular Unicamp 2017, a Convest anunciou outras novidades, como a inclusão de quatro novas cidades de realização de provas. Botucatu, Bragança Paulista, Marília e Registro. No total, serão 29 cidades no estado de São Paulo e Brasília. E dentre as novidades anunciadas pela Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp, destaque para a inserção de 12 questões interdisciplinares na prova da primeira fase. O que deve encontrar de novo, com certeza absoluta, serão essas 12 questões que nós estamos chamando de interdisciplinares. Nós triplicamos o valor das questões que eram do ano passado. Eram quatro questões e agora temos 12 questões em 90. Isso aí eu diria que é a mudança, diria, radical que nós estamos fazendo, mas pretendemos, num futuro, melhorar. Nossa expectativa continua semelhante à que ocorreu no ano passado. Acreditamos que deveremos ultrapassar a marca dos 70 mil inscritos na primeira fase. E estamos trabalhando arduamente para que o Vestibular 2017 também responda a essa quantidade de inscritos da melhor maneira possível. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri